Música Fala ai seus variados Já faz o sinal da gang bem bolada Lil Coffee trazendo os R-Act pesado Já agradeço aos 834 variados Uma mil para pegar o sistema Que é R-Act nessa música Lil Coffee traz Quer lançar sua música? Lil Coffee lança Não cobro nada Só peço que você se inscreva Ative o sininho e vai partir da gangue Traga sua mãe, seu pai, sua prima, cachorro, cavalo Tudo que tiver e inscreva no canal Quanto mais gente, mais like Mais longe o seu trabalho vai E sem demora Depois de mais um dia de trabalho Trago pra vocês mais um som pesado Do canal Furk Mob Furk Mob Nome da música Prima da Glock Com feat de vulgo TH Almeida Dessantos E Mark V Bora ouvir esse som então Em 3, em 2, em 1 Não esquece Corrente brilhando Relógio estradando Copo cheio como sempre E armado até os dentes Trajando os R-Act consciente Bora ouvir esse som aí então Let's get it E se eu tô com esse bloco eu não quero mais não Traz essas notas pra cabo Não quero saber de nada Joga tudo nessa barra Essa bitch quer jogar o meu jeans Sabe que eu dou o que ela sempre quis Me chama de papo e se amarro em mim Ela me adora Mano esse cheque Vou descontar Se tu vir pesa com a gang Não vou ter dó Não chega muito perto que ela se aumenta Ela é prima da Glock Ela é parente da .50 E também da AK Se tenta trocar Não vai aguentar Mexeu com meu time Nós vai te pegar Se entrar na reta Vai tomar de AK Só patente alta Igual Pablo Escobar Tras moto doutor É o bonde das naves Não tenta brecar Que é dia de baile A Jack Bucana Se camu no lounge Elas gota assim Só vai que mandar Eu me rompo na pare sem dó Entrei pra esse game Não é dominó É que eu só ando de Glock Já chego com as group Que senta sem dó Drei só tem um Reiter tá puto Pra nós é comum Com patrocínio da sul Que tem essas pulse Da comadim bum Será que eu lanço a melee? Atira só pra fazer teste Bitch elogiou minha pele Conta as horas no paté Nego respeita minha morte Beita pra ver Eu sou cria da Jó Faz parte a Juju da O Fala de mim Mas não rima melhor Tô de Mercedes Gastando o dinheiro Faço isso muito fácil Vejo olhos do meu palco Porca não para Isso é fato Fama show Cash Isso você sonha em ter Baby pego na guileia Vamos sair de rolê Você tá com o McV Pai no controle do trailer Sai do drill Você é moleque Não sabe quanto eu ganho Mas sabe que não consegue E se eu tô com esse block Eu não quero mais não Traz essas notas pra cá Não quero saber de nada Joga tudo nessa bar Joga tudo nessa bala Essa bitch quer sugar o meu din Não quero saber de nada Tô com meu mano Só tô no din Ela balança essa raba Tô com o seu dre Porque ele é meu din Produz o hit lá em casa Essa é a King Forca é meu team Se tu vir pesa com a gang Não vou ter dó Não chega muito perto Que ela se aumenta Ela é prima da Glock Ela é parente da Ponto e 50 E também da AK Essa bitch quer sugar o meu din Tá aí Seus variado Mais um som pesado Mais um som insano No canal Furk Mob Prima da Glock Fit Vugo TH Almeida Dressantes E Mac Vê Que som moleque Que vibe Cara O Furk Mob Canal Furk Mob Trazendo sons pesados Também Os beats Estralando As letras Aí A junção Das vozes Cara A distribuição De vozes A distribuição De flows As entradas E as saídas Os moleques são brabo Mais um som de qualidade Do canal Furk Mob Clipe Cinematograficamente Falando Nota 100 Tudo perfeito Clipe Letra Flow O Enquadro Em si Sensacional Mixtape Letra Música Vibrante Aqui no canal Variada NET Gostou Nilkoff e Gamor Por isso eu trouxe os moleques brabo Aqui pra vocês Curta Se inscreva Ative o sininho E me faz pra jogar Gang Rumo a mil variados Aí Não esquece Traga seu pai Sua mãe Sua avó Cachorro Galinha Inscreve no canal E já desce Dê no like Pra mais E longe Seu trabalho Fui